É uma loucura, a morena vem ao meu lado Quem vai ficar pelado? Quero ver o cheiro de estudo A morena é uma loucura, a morena vem ao meu lado Quem vai ficar pelado? Oi, 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 oi É pra quebrar o futuro Vamos dançar o futuro Oi, 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 oi Seja morrendo, oi, 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 oi É pra quebrar o futuro A morena é uma loucura A morena é uma loucura